Vamos colocar a autentificação de dois fatores em sua conta Google. Abri minha conta aqui, do lado direito superior, clico aqui nessa parte e vou em conta. Ativar a verificação em duas etapas. Eu posso vir aqui, ou eu posso vir aqui em segurança, desço um pouco a rolagem e verificação em duas etapas. Onde está escrito desativada, clico, desço um pouquinho a rolagem e clico em começar. Aqui eu vou colocar minha senha, ao colocar, clico em próxima. Aqui eu vou colocar Brasil, que no meu caso, país de origem Brasil, 799 e o número do telefone em questão. Aqui, como deseja receber os códigos, mensagem de texto ou chamada telefônica. Eu vou usar a mensagem de texto. Agora clico em avançar, confirme se ele funciona. O Google acaba de enviar uma mensagem de texto com o código de verificação. Aí aparece para você o número no qual você cadastrou. Coloque esse número aqui. Caso não tenha chegado, aguarda pelo menos uns 5 minutos e clique em reenviar. Agora eu vou avançar. Depois de ter colocado o código, deu certo. Concluí a verificação em duas etapas. Agora que você viu como a verificação em duas etapas funciona, deseja ativá-la para a sua conta do Google? Clica aqui em ativar. Verificação de duas etapas ativada em seu canal. Beleza? Certo? Basicamente é isso. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui no campo de comentário. Eu quero saber a sua opinião.